Quando ele pega o instrumento, sai maravilhoso o som. Gonzagão mesmo disse que ele é danado de bom. Gigantesca é sua obra e talento tem de sobra. Esse é Pinto do Acordeon. Um dia foi Gonzagão, lutou, cantou, venceu. Agora quem vai sou eu. Para mostrar meu baião, deixo meu sertão no rumo sul. Levando a força da coragem nordestina. Até cumprir os mandamentos de uma sina. De repetir a trajetória do irmão. Vou fazer nome, ganhar fama e ser feliz. Mostrar a força do caboclo do nordeste. Cabra da peste, tangabado por Luiz. Eterno rei do nosso povo e do baião. Levo a sanfona, mas não levo o matulão. Levo o zabumba, mas não usarei coroa. Levo o triângulo, mas não vestirei gibão. Vou de avião a falta de um pau de arara. Com o Gonzaga vou fazer fama no sul. Voltar famoso pra morrer no meu sertão. A mesma festa que ele teve no Vexu. Terei um dia lá na minha conceição. Pinto do Acordeon. E hoje o programa não podia ser mais especial. Esse gênio da música brasileira. Esse, como ele próprio, como a própria canção disse. Esse sucessor de Luiz Gonzaga. É uma honra recebê-lo aqui. Nosso cidadão cult. Nosso programa é humilde, Pinto. Você que tem muita estrada. A gente começa logo fazendo assim. Uma certidão de nascimento do caboclo aqui. Do cidadão convidado. Então vamos dizer assim. Pinto do Acordeon é o nome artístico. Mas o nome de batismo. Como é que se chama Pinto do Acordeon? Não, pra pagar as contas mesmo. É Francisco Ferreira Lima. Francisco Ferreira Lima. Nascido na cidade de? Conceição, no Vale do Piancó. No dia 19, 18? 18 de fevereiro de 1950. 18 de fevereiro de 1950, lá no sertão. Lá na cidade de Conceição, nasceu esse caboclo. Na Rua do Mosquito. Na Rua do Mosquito. E Pinto, quando criança. O cara que Pinto fazia em Conceição? Eu gostava de matar Pinto, beliscar os meninos. E daí vem o apelido de Pinto? Aí vem o apelido de Pinto. Mas, pra falar a verdade, eu sou Pinto Ramalho. Ramalho. A sua família tem uma ramificação Pinto Ramalho. Mas você é primo de Elba, então? Sou. Eu sou neto de Ioiô Ramalho. Você é meu primo também. Eu sou o primo de Elba. É, Ioiô Ramalho. Ramalho Leite, lá de... De bananeiras. De bananeiras. O avô dele, as mãos do meu avô. Ele disse, o que foi que houve? Eu disse, foi um eclipse. Mas, Vitor, mas vamos contar mais a história de sua infância. Aí você começou ali em Conceição, começou e estudava onde? Lembra da sua primeira professora? A minha primeira professora foi a Antonieta Fausto. Era rígida, ela? Era. Ela tinha uma palmatórazinha na... Em cima do birô. Pegou o tempo da palmatória? Peguei, ela de miolo de angico. Foi aí que ele afinou os dedos pra tocar folha. Na palmatória. Antonieta Fausto foi a minha primeira professora. Depois veio... Noêmia... Noêmia Ferreira. Aí você estudou em Conceição até que idade, mais ou menos? Eu estudei até os... 14 anos, 15 anos. Mas você, você quando... No seu tempo de menino, você trabalhava também? Trabalhava, eu trabalhei muito. Era na roça, era... Eu... Você batia tijolo? Pra comprar a minha primeira sanfona, eu tive que bater uma carreira de 40 mil de tijolo. Passei 3 mil batendo tijolo. E era só. Era? Era só. Sozinho? Sozinho. Bati o balbo pra fora, agarragrado pra cima. E o seu primeiro contato com o Luiz Gonzaga foi aonde? Foi em Conceição também. Você era menino ainda? Era menino. Como foi essa história? Você lembra? Eu... Ele veio fazer um show em Conceição, no grupo escolar José Leite. Sim. E... A noite... José Leite deve ser aparente daqueles políticos de lá. É. Aí a noite a gente ficou em cima das casas, que era no muro do colégio, e a gente fica em cima das casas, quebra nos telhados lá. Luiz Gonzaga olhou e disse, ó, molecada, amanhã eu vou fazer um show só pra vocês, vocês de pé no chão, que não teve condição de pagar. E vou fazer aqui na frente do colégio, debaixo de um pé de figa, que tinha grande, uma sombra. Aí eu disse, graças a Deus, amanhã eu assisti de perto Luiz Gonzaga. Aí dormi bem cedinho, hein, pai? Balançou no punho da rede de espírito. Vamos lá, Afonso, limpar aquele resto de mato que tem lá no roçado. Afonso é seu irmão, né? É. Aí, quando foi bem cedinho, eu saí meio triste, que doido pra assistir Luiz Gonzaga. Quando eu entrando na cancela, eu disse, Afonso, vamos assistir Luiz Gonzaga. Afonso tinha medo de apanhar, eu disse, vamos não. Pra arrematar a gente, eu disse, não, mas nem que eu vou, mas eu vou assistir Luiz Gonzaga. Aí botei a enxada assim, dentro dos matos que tinha, aí partei pra assistir Luiz Gonzaga. E Afonso não teve coragem de ir, não? Afonso foi. Foi também, né? Foi na sua onda. Ele foi na minha onda. Aí a gente foi, assistiu Luiz Gonzaga. Aí, quando eu tive intimidade mesmo com Luiz Gonzaga, eu contando a ele, contei a história, que levou uma surra grande. Pai foi passar um carnaval em Recife e lá comprou um cinturão, que no cinturão tinha escrito assim, Deus te guia, Deus te guia, Deus te guia. Aí Luiz Gonzaga disse, bem feito, bem feito, você desobedece a seu pai. Se fosse comigo, eu tinha feito do mesmo jeito. Eu digo, mal festivo. O senhor disse, é, o cabo não pode desobedecer o pai, não. Luiz Gonzaga, ele gostava daquela família tradicional, né? Eu fui desobedecer, meu pai também levou uma surra grande em casa. Eu parti de uma surra. Parti de casa por causa de uma surra. A história dele começa numa surra também. Eu não fui não, eu fiquei. Mas foi daí que você teve vontade de ir para a música, de ir para a sanfona? Como foi que você descobriu assim a música na sua vida? Foi depois de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi meio espelho, entendeu? E às vezes eu estava limpando mato com o pai, aí eu começava a conversar com ele, só para ir, e a enxadinha, comendo no centro. E o seu pai era músico também, Pedro? Não, mas ele gostava muito dele. Gostava muito. Aí eu limpando mato, mas ele dizia, ó pai, quando eu crescer, eu vou ser do jeito de Luiz Gonzaga. Vou andar com ele. Para estar escrevendo nas estrelas o que eu estava dizendo, limpar e mangando de mim, eu vi ele rindo, sabe? Se for tocar sanfona, entendeu? E vou gravar mais Luiz Gonzaga. Tudo que eu disse para o meu amigo que eu ia fazer, eu fiz. Tudo aconteceu. Isso não aconteceu até hoje. Foi ser o presidente da república. Mas ainda está em tempo. Quando eu era moleque, eu só pensava, eu nunca só pensava grande, Pinha Costa. E o jeito que você vai beber, né? Porque a pai tem um que já foi presidente também, com as duas cervejinhas. Mas eu, quando eu era menino, eu nunca pensei em ser moleque de rua. Entendeu? Eu só pensava de ser grandão. Eu só pensava grande. E o homem tem que pensar grande, né, Pinha? Mas como foi que você descobriu a música mesmo, assim? Foi uma escola de música? Você tocou na banda do Conceição? Aí eu toquei na banda do Conceição Pinto. Vamos contar essa história aí, Pinha. Eu tocava tuba. Tuba? É. Para quem não sabe, tuba é o baixo da banda. É o mal que tem. É o que vem na frente. Tem até uma história engraçada. Você vai contar essa história. Como é a história do caba da tuba que foi atropelado lá em Conceição Pinto? Conta. Foi o doutor Alfredo Siqueira, que ele tocava comigo. E ele sempre levava o tuba para casa para ensaiar em casa. Aí um dia uma Kombi pegou ele, desenvergou o tuba todinho, quebrou umas duas costelas dele. Aí eu sei que João Siqueira foi prestar queixa. Levou ele, pegou na mão dele, levou ele lá na delegacia para prestar queixa. Aí o delegado disse, você, ô, ô, pergunta aí se ele pegou a placa da Kombi. Aí Alfredinho olhou e disse, a placa eu não peguei não, delegado, mas a buzina eu decorei, quem lá é menor. Aí você entrou para a banda? Entrei na banda, estudei. Lembra do maestro? Quem era o maestro? O maestro era Sargento Severino. Ele era maestro de Conceição e Itaporanga. Ele fez a banda de Itaporanga com Cádio Zé Cifrônio lá. Como é importante ter uma banda de música em uma cidade, né? Não, é importante. importante demais. Aí você estudou a teoria musical? Eu estudei teoria, estudei, porque eu estudei mais para tocar saxofone, porque eu queria tocar saxofone. Eu dei 120 lições batendo no birô. Sim. Dó, dó, ré, mi, fã, zó, lá, ti, dão, dê, né? Aí quando os instrumentos chegam, quando chegou os instrumentos, aí Sargento Severino foi, me tirou da clave de sol e me botou na clave de fá para tocar o tubo na clave de fá. Aí começaram tudo de novo. porque a gente tem que decorar, né? Sim. Pelas linhas a gente tirou as notas. Aí mudou tudo. Mudou tudo. O fá já era no lugar do dó, o mi já era no lugar do ar. transportar, entendeu? É, certo, porque tem que transportar. Transportar, é. Exatamente. Mas eu achei bom tocar tuba. Vamos parar aqui no tuba. Você está no tuba, mas você vai tocar uma música sua agora para a gente terminar esse primeiro bloco e na volta, no segundo bloco, aí ele vai dizer como passou do tuba para sanfona. Mas você vai dizer cantando mais. Eu já tocava, quando eu fui para a banda de música, eu já tocava sanfona. Sim, já. Eu fui só para aprender teoria, tom, cimitom, essas coisas, sabe? Certo. Mas eu cheguei tocando sanfona já. Já chegou tocando, então sanfona é de criança. É de criança, comecei de criança. Então vamos, canta uma das primeiras músicas que você compôs. Uma das primeiras, você não lembra assim? Das primeiras. Das primeiras. É. A gente vai para o break daqui a pouco e volta com mais história de Pinto do Acordeão. A arte culinária é minha nega Cozinha bem para ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come e ainda pede mais A arte culinária é minha nega Cozinha bem para ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come e ainda pede mais Eu gosto, gosto do cozido dela Do cozido dela Do cozido dela Gosto do cozido dela Do cozido dela Do cozido dela Essa foi a primeira que foi gravada para o trio nordestino e ainda hoje é sucesso. Estamos de volta com o Cidadão Cult e continuando o nosso bate-papo aqui com esse grande Pinto do Acordeon no conterrâneo lá do Vale do Piancó e ele tinha ficado ali na banda de música de Conceição e já estava fazendo e já tocava sanfona quando chegou na banda não é isso Pinto? Já tocava sanfona Sanfoninha Lembra qual foi a primeira sanfona que comprou? A primeira sanfona foi comprada em Patos Era de que cor? Era azul e branca Azul e branca Rapaz faz tempo que eu não vejo uma sanfona azul e era veronese veronese italiana era fabricada no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul a veronese Mas como foi que você aprendeu sanfona? Você disse que quando chegou na banda ele ia tocar que idade você tinha? Eu tinha uns 3 e uns 14 anos que um cara veio de Serra Talhada Noel ele ele se juntou com uma mulher de Conceição e quando chegou eles pegaram a briga e ela botou ele pra fora da casa dele da casa dela aí eu tocava pandeiro com ele nas festas aí eu disse olha Noel se você não tiver onde ficar que o caminhão só saia pra Serra Talhada no domingo só tinha o transporte era um roquete de Sanfona que fazia a feira de Serra Talhada na segunda aí o caminhão saia no domingo aí eu digo você fica lá em casa e ele ficou lá em casa uns dias aí passou quase um ano lá em casa esse Noel de Arrego de Arrego mas também eu descontava botei os visos em tudo e ia pra sair de perto da gente de madrugada já tava pegado na safona mas ele ensinava não vai ser sozinho eu aprendi sozinho sozinho autodidata foi lá procurando os bacacanos eu encontrei tudo mas mas desertei encontrou até o que não tinha desertei de perto de nós os vizinhos tudo tem uma música de Maciel que ele fala do sanfoneiro pertinho lá de casa que é mais ou menos essa sua história aprendendo a tocar que ele faz pertinho lá de casa tem um sanfoneiro todo dia o dia inteiro é um firim 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 ele já havia cantando essa música você ficou assim o dia inteiro firim firim eu passava o dia todo enfim aí aprendeu a sanfona aí quando eu vi que ia aprender foi mesmo na época que ele foi embora foi embora aí você botou preço na sanfona dele não não cheguei na preço porque eu não tinha dinheiro lá em casa não tinha esse dinheiro não aí ele foi embora eu fiquei chorando aí eu disse você vai ser eu vou me lembrar de você até o fim da vida inclusive ele morreu ano passado ainda fui visitar ele rapaz você foi encontrou reencontrou o Noé um homem que iniciou você na sanfona e ele deixou de tocar era mecânico quando eu cheguei lá em Serra Galera fui na oficina dele na oficina que ele tava e esse Noé era bom de sanfona na época? é eu tinha um vizirão é eu cantava não ele não era muito bom sanfoneiro não ainda bem que ele já morreu mas ele se acompanhava se acompanhava ele cantava se garantia muita sereste ele fez em Conceição aí você aprendeu a sanfona ele ia com a bola e eu chorando aí quando ele subiu no caminhão com a sanfona eu olhei pra sanfona subindo vai embora a sanfoninha tava com mais pena da partida foi sua primeira triste partida foi a partida da sanfona aí o pai disse não chore não vamos trabalhar pra gente comprar uma sanfona sim o pai ganhar o pai era padeiro o que ele ganhava só dava pra gente comer comprar sanfona nem que sonhar aí eu disse só tem só tem um meio de eu comprar minha sanfona se eu bater uma caíra de rullo grande vender não deu ainda ficou faltando a sanfona a sanfona e o pandeiro era 65 a caíra foi vendida por 40 mil reais altou 25 ainda e Cazuzo não confiou não o pai chegou lá e disse ó Chico seu Chico era em Pátio que foi comprar a sanfona era em Pátio na casa das bicicletas vendia eletrodoméstico musical tem até a história da casa das bicicletas do armazém do retalho que o cara chegou lá em Pátio como é a história que o cara chegou lá deu um retalho como é não o cara chegou e disse no armazém do leão e disse Zé Silva eu quero comprar um leãozinho novo aí Zé Silva disse isso aqui não é leão não mas não tem a placa aí em cima casa do leão é leão do norte armazém do leão aí ele vai lá na casa do retalho na loja e vai comprar retalho pra eles não encontram lá só vendo a peça inteira ou no mesmo se aí chegou lá o vendedor era Cazuza seu Cazuza era Cazuza pra vender a sanfona aí como foi aí vai só pai voltou pra Conceição nesse tempo a empresa de ônibus era em Palma era uma empresa de Zé Palmeira quando eu fiquei no ponto do ônibus esperando a sanfona arrumo de moleque vai piancola quando o pai desceu sem a sanfona os moleques me deram uma vaia daquela e tu morreu por dentro não morri não chorou passei todo mundo chorando de novo aí foi bem cedinho aí chegou um avião em Conceição então o pai não disse nada aí o pai disse esse avião é o Isso Braga eu vou na casa dele falar com ele aí o Isso Braga disse Chico eu vou ser seu avalista mas eu não sei se Cazuza eu acho que ele me conhece agora eu não conheço ele não mas ele me conhece porque eu sou deputado estadual na época ele era deputado estadual leva esse cartãozinho aí o pai foi aí Cazuza onde viu o cartão do deputado aí ele disse olha seu Francisco eu fiz o senhor em Conceição pra comprar a sanfona pra seu filho mas é porque as normas da casa é essa eu sei que o pai comprou mas quando o pai chegou com a sanfona na cadeia velha tava assim de cabo já pra dançar eu tocando sabe os cabotões esperando era pra dançar aquelas calças de linho de organal bem engomadinhas aqueles malandros lá de Conceição tudo esperando pra dançar forró quando o pai desceu o nego Luiz Canela já pegou o pandeiro o cara amuru já foi já experimentando e apertando pra começar o forró e a sanfona eu tirei o seito dela comecei esse forró na cadeia velha no terreiro da cadeia não era dentro da cadeia velha ela foi reformada na casa de cultura é aí a festa foi lá tô quieto até o dia amanhecer ele começou já a aprender a atenção do povo aí na cadeia tocando e o forró foi bom hein foi bom comecei eram umas oito horas quando o homem chegou e começou o forró e era forró instrumental ou era cantado não era cantado tu lembra uma música que tu cantou naquele forró não lembro madrugada chegou o sereno caiu meu amor de cansaço deitou em meus braços sorriu e dormiu eu só queria que o dia não viesse terminar a madrugada eu só queria amor amor e mais nada isso amanheceu o dia mas tinha um negro que gostava de dançar demais ele chegou perto de mim e disse olha você nem começou acaba o forró cedo agora começou oito da noite oito da manhã tava terminando você 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 tá ficando preguiçoso e agora fala aí preguiçoso vamos entrar agora na sua carreira musical mesmo na sua quando você começou você já cantou o primeiro sucesso foi com o trio nordestino que era a arte culinária você tem um grande sucesso com o trio nordestino que é nenê nenê mulher nenê mulher meu cavalo de batalha o seu new york new york é o new york new york agora ele teve falar em new york new york ele tem uma história muito engraçada com new york new york mas eu queria que ele cantasse a história lá de teixeira que o caba botou ele no bico da faca mas que ele cantasse com a outra música em inglês que ele cantou que não foi new york new york não foi com a de eu cantei outra mas como foi a história mais rapidinho aí pro povo saber a outra é essa aqui não, mas primeiro a história que o caba chegou que você tava cantando muito forró o forrózão o forrózão é você pode parar eu digo parar por que? ele disse a gente tá com o mocotó doído dançar forró eu digo eu vou tocar o que? ele disse você vai cantar em inglês eu digo amigo velho não sei cantar em inglês como você tá pedindo não mas vai cantar descante não quando eu levantei a cabeça ele tinha puxado uma lapa de faca de 12 polegalhas eu olhei pro bico da faca e disse eu sei de duas ele disse canta filho de uma égua se tu não cantar eu rasguei esse foco todinho de faca mas o primeiro que eu cantei não foi new york new york new eu cantei essa aqui aqui ó o primeiro é de louco prende louco é de louco prende louco é de louco é de louco Eu só queria New York, mas eu perdi o medo de cantar inglês, você domina o inglês como ninguém. E eu toquei aqui no Top Coelhos, era uma banda que tinha aqui em João Pessoa, eu, Vital Farias, Zé Crisólogo, Perilho, Potir, era uma banda da Toca do Coelho, e no Teatro Santa Rosa houve um festival, e eu cantei aquele filme do Perilho na Noite, aquela música do Perilho na Noite. É, everybody stop, moleque! Calvoi da menina. Calvoi da menina. Aí eu perdi o medo de cantar em inglês, e cantava essa com os pés descalços, uma tira aqui amarrada no... Era rock and roll geral? É, no tempo do Tropicalismo. Do Tropicalismo? Era hippie? É, eu me vestia como Simonal, Wilson Simonal, com aquela gravata aqui na cabeça. E você tocou em baile também, conjunto de baile? É, muito bem. Além desse conjunto, você tocou em um conjunto de partes também? 17, e o jovem, tocava órgão. Órgão, exatamente. Eu tocava quesada com... Eu tirava a toalha pra me exibir, sabe? Aí eu tirava a toalha da mesa e cobria o teclado do órgão, e tocava quesada com teclado coberto. É, é isso aí. Então a gente vai para o nosso apoio cultural, e a gente volta no terceiro e último bloco, com o Pinto do Acordeon, e ele contando, falando dos seus grandes sucessos, falando de suas músicas, canções, dos seus parceiros, de quem gravou suas músicas e de sua grande história e sua arte que ele tem. Esse cara que faz tudo por amor ao forró. Você já mostrou aqui vários sucessos seus, várias canções, contou como é que você faz música, tá fazendo cada vez melhor música. tá deixando também uma nova geração, vem aí os filhos de Pinto, os netos de Pinto. A ninhada. A ninhada toda. Lá na sua casa até o papagaio canta. Até o papagaio. Suvia e canta neném-mulher, o papagaio lá de casa. E neném-mulher... Genival Lacerda não ia roubando ele, ia botando na mala do carro e ele começou a gritar Ó o gato! Ó o gato! Eita, essa vai para parafuso. Parafuso aí com essa história. Você já tem... Nosso amigo parafuso, Genival é da sua carne também. Genival também já gravou música sua? Já gravei muita música também com os três do Nordeste. Três do Nordeste, nosso amigo parafuso. Genival Lacerda, no ano passado, gravou um CD com cinco músicas minhas. Olha aí. Entendeu? Aquele estilo dele aqui. Maristela. É? É. Vamos levantar o palito e vai falar sério. O urso está batendo na janela. Para onde eu vou, Maristela? O que é que eu faço, Maristela? Vá para o terraço, forrasteiro e deite nela. Ele gravou também o Terreiro de Macumba. No Terreiro de Macumba, Pai de Santo diz assim. Vou virar bicho do mato para comer vocês tudinho. Quando é de madrugada, a mulher diz assim. Como a eu, Pai... E é o coral dele. Como a eu, Pai... E ela diz, com o quê, minha filha? É engraçado, Genival. É, o Genival é um ícone, né? Um ícone da nossa música. É um ídolo sensacional. Mas, Pinto, aí você vai lançar esse novo DVD, que é um apanhado da sua carreira. Vamos falar um pouquinho da sua carreira internacional. Porque você esteve no maior festival de música do mundo. No mundo, em Montreux. É Montreux? É Montreux. Parece que é Montreux mesmo. Tem que fazer um biquinho para falar francês. É francês. Montreux. Montreux. Que fica na Suíça, né? Aí você participou lá. Muito bom. Com o Caboclo, Gilberto Gil. Chico César. Chico César. Flávio José também foi. O Aleijadinho de Pombal também foi. Trio Tamanduá. Trio Tamanduá. Foi uma festa de forró. Sim. Ele lotou o teatro. E o povo... Os gringos. É a gringaiada. O povo levantava para bater palmas, para aplaudir de pé. Muito bom. Você puxava a sanfona e eles... Você com esse vozeirão aí, puxava a sanfona lá e as gringas. Tem... No Paraíba Meu Amor. Sim. Tem umas imagens que foi pego lá também. Entendeu? Você grava... E você também é um artista de cinema. Você já entrou aí? Eu já me sinto o Alain Delon. Você... Tem quantos filmes, Pinto? Já vai com quatro. Quatro filmes. Quatro filmes. Entendeu? Inclusive aqui na nossa TV Cidade tem um documentário especial. Conta a história de Pinto também. Ali é um filme mesmo. Aquele documentário. Você em Pátis, na feira de Pátis. Porque você morou em Pátis. A gente ia cometer uma injustiça com Pátis. Não falei não. Moro. Ainda moro. Você é fazendeiro de Pátis. Fazendeiro rico. Como é aquela história de Pátis da seca que o cabo só queria comprar anzol? Como é a história? Não. É... Os cabos lá no ponto sem réis preocupados de Pátis. Chuva em Pátis. Eu digo, não precisa de chuva em Pátis. Não. Porque lá em Pátis... Eu nunca... Eu cheguei em Pátis em 64. Eu nunca vi um cabo com uma enxada nas costas. Um velho de mãe d'água vendeu uma propriedade e botou uma bodega lá na Rua da Baixa. Mesmo... Mesmo numa esquina lá. Aí eu cheguei pra comprar os pães bem cedinho, a chuva. Aí o velho olhou pra mim e disse... Mas eu perguntei, eu nunca vi uma terra de cabos tão preguiçoso como o Pátis. Eu digo, por que, seu Mané? Ele disse, uma... Um astral voada dessa. O cabo não veio, o cabo comprou uma enxada. Olha, eu tô com um saco de estopa aqui. Com umas dez enxadas. Não vendi uma. Faz mais de três meses aqui. Só vende o quê? Só vende anzol. Agora anzol pra eles pescarem no Jatobá. Porque no meio de janeiro lá em Pátis... É ruim pra sapateiro. Eles... O negócio deles é ir pro Jatobá pescar. Aí ele disse, só o tanto de caixa de anzol que tá saindo... Seca aqui. Que eu vendi. Aí nisso. E entrou no velho. O pai do Doutor de Simão, que é sapateiro também. Ele disse... O senhor tem enxada aí? Seu João disse, tem. Me dê uma aí. Diz, quantas libras? Seu João disse. Me dê uma de três libras. Aí... Ele entregou a enxada do velho. Quando o velho paga o quê? E saindo na porta disse... Ô, seu Mané, vem cá. Essa enxada é pra quê? Ele disse, é pra arrancar minhoca ou pra pescar. Esse é finto do acordeiro. Além do mais, ele tem essa veia humorística grande. Que é mais um traço. Gonzaga também tinha isso, né? Gonzaga tinha. Era espituoso. Agora, você conta umas histórias suas também. Que é sensacional. Como é a história do comício de Pombal? A história do comício? Só um, assim, ligeirinho assim. Ah, eu fui contratado pra tocar na Arena. Só tinha dois partidos. Arena e MDB. Arena e MDB. Primeiro eu cantei na Arena num comício de meio de feira. Ninguém é doido, não. Ninguém é louco, não. Para morrer de fome, votando na oposição. Ninguém é doido, não. Ninguém é louco, não. Para morrer de fome, votando na oposição. Vamos votar no partido assegurado Que tem velho aposentado recebendo seu feijão. Ó, eleitor, seja mais inteligente. Bote isso em sua mente, vote na revolução. Ninguém é doido, não. Ninguém é louco, não. Para morrer de fome, votando na oposição. Aí chegou o cabo do MDB. Diz, você tava ganhando quanto aí? Diz, quatrocento. Ele disse, quer quinhent pra desmanchar no PMDB? Eu digo, é comigo mesmo, no MDB. Cheguei lá no MDB. Olha o preço do arroz, olha o preço do feijão. Para acabar isso tudo. Voto na oposição. Eleitor paraíba no morte ser bom brasileiro. Vamos manter a tradição do saudoso Rui Carnê. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Aí já vinha... O comício da lenda tinha terminado. O cabarrá vinha do comício. Quando me viu no palante do MDB, disse... Esse nego lá vinha lá, então ele já tá ali. Eu digo, eu tô ganhando é o meu, quando sou otário. Eu completei, foi novecentos. Isso é o improviso, a capacidade criativa desse artista, Pinto do Acordeão. Agora, Pinto, vamos falar aqui um pouco... Tem uma música sua que é belíssima, que retrata muito bem o sertanejo, que é o Matuto Teimoso. É, Matuto Teimoso. Matuto Teimoso. É, é, é... Uma biografia do negro Chico Mendonça, lá de Pátio. Certo. Porque... Nessa música, ela tem poesia, tem humor, ela tem tudo misturado. Eu acho que é uma obra gonzagueana, assim, perfeita. Porque a propriedade dele, de Chico Mendonça, é muito pequena. Dois palminhos de terra. Você tem uma ideia, o avião do Dr. Olavo, uma vez, caiu na propriedade dele. Um asa ficou nos Clementino e outro nos Barbosa. Um tec-tec. E ele sempre vai nos bancos atrás de dinheiro. Ia na Sudene, em Recife, atrás de tirar dinheiro. E eu sei por essa peleje dele todinha. Mas eu sei que o pessoal de cá já tá doido pra conhecer essa obra. Já conhece, né? Pra relembrar. Vamos dar uma palhinha no Matuto Teimoso? Eu acho que essa música é uma das músicas que mais retratam o sertanejo da Paraíba mesmo, assim. Quem fez com autenticidade. Bora, Pinto. Sou um Matuto Teimoso. Nasci lá no Cafundó. Não chove, o mato é verde. É a morada do sol. A noite o claro da lua salpica de ouro e prata. Vejo a estrela cadente De cair na Copa da Mata. Tenho dois palminhos de terra De onde tiro sustento Pra tirar raça um bode Um galo e um jumento Não tem curral nem boiada Pois muita gente ignora Se eu botar mais um bicho O rabo fica ali fora Sou um Matuto Teimoso Não gosto da capital Quando vou lá é no banco Fazer empréstimo rural Tenho uma tal de Sudene Que só me deixa nervoso Não tem dinheiro pra mim Mas eu sou um Matuto Teimoso Tenho uma festa em dezembro Que o povo chama Natal Papai Noel dá presente A mim não dá um dedal Tem moça no pé da serra Que me chama de gostoso Mas não quer nada comigo Porque sou um Matuto Teimoso Ele é tão teimoso Que ele trocou o título do DVD dele Que ele tá lançando Que eu sei Matuto Teimoso Ele mudou pra Por Amor ao Forró Né, Espírito? E eu queria que você Encerrasse aqui o nosso programa hoje Com essa grande canção Que pra mim É uma das maiores Composições Que esse Brasil já ouviu Gravada pro Dominguinho também Um grande Dominguinho Pra chegar nessa festa tão linda Só Deus sabe o que já passei Rasguei o coro do Zabumba A sanfona já desafinei Joguei minha sorte na estrada Andei na poeira no sol Já cantei Já cantei Já sorri Já chorei Tudo só por amor ao forró Minha terra tem tanto poeta A poesia faz parte de mim A sanfona foi sempre minha dona Me conhece Me conhece Tintim Tintim por Tintim Aonde chega é sempre alegria Muita gente é ao meu redor E assim a vida vou cantando Tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Tudo só por amor ao forró Eu nasci numa casa de taipa Meu berço foi um caço A banheira foi uma gamela O travesseiro um tronco de juá Me criei bem lá no pé da serra Foi lá que deixei meu xodó Vou voltar e fazer uma celesta Vai ser festa no meu piancó Pinto Acordeon Cidadão Culto de hoje Na sua TV Cidade Pinto Acordeon Pinto Acordeon Pinto Acordeon Pinto Acordeon Cidadão E tudo ó Diz adoro Pinto Acordeon Amor Claro